Bom dia, bem-vindo ao Magazine Olíste, que nesse vídeo a gente vai falar do kit motor portão basculante RCG TAG 300kg, 120 ou 220V. Se você quer adquirir esse produto, clica no link que está na descrição do vídeo, não deixe de se inscrever no canal. O automatizador basculante com trilho de aço galvanizado, trilho de 1,4 metros e motor de 1,5 cavalos é indicado para portões de até 300kg. O trilho do automatizador BVTAG possui um novo design e é confeccionado em chapa de aço galvanizado. É o único automatizador basculante do mercado que possui uma carcaça monobloco bipartida em alumínio, permitindo que o motor fique totalmente protegido e sem riscos de aquecimento. Então se você quer adquirir esse motor, clica no link que está na descrição do vídeo e adquira online hoje mesmo. É simples, fácil e rápido comprar.